A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir Yeah, yeah, oh, não adianta falar, eu já disse Esse será fácil, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Oh, 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 descarai, 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 descarai Bom, 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 bom Eu te ensino agora como encaixa Você tá ligado e tu faça a desafasta Cê não entende o papo a bundo, perdeu no cara a ficha Ganhou de jacaré com postura de larga ticha Por isso o black que te ensina, vem comigo nesse entro das tizima Porque eu faço verso e eu mostro que você é um fusão Agora cê conhece o melhor fom da geração Esse cara é muito fraco de fato Sabe que agora você é um roubado por isso de barco Cê tá falando que eu sou lagartixa, mas eu sempre mando um papo reto Realmente meu flow é lagartixa, porque eu tô matando todos os insetos Arrombado, tá ligado? Cê entende? Cê é fraco Você tá aqui falando, mas por isso eu te acabo Mano, você é fraco, você é um arrombado, por isso meu mano, eu sou hip hop O que fala que tem sinarrombado, conhece o batalho pelo tiktok Não conhece sempre pelo tiktok, tiktok BlackBot, tá ligado, tá em choque Cê mata um inseto, sua gima nunca chega Mas eu não sou inseto, eu já nasci ponteira negra Esse cara é fraco, por isso meu mano, a verdade destaca Por isso esse cara agora vai tomar um soco na lata Porque você é muito fraco, a realidade você não retrata Cê conheceu pelo tiktok, seu jogador caro é só tiktaca Mano, aonde eu conheci no tiktok Vem comigo vagabundo, você não foi hip hop, então cê pensa Tu, por além, você é um imbecil Instagram não tá na seca, não tira foto dos reels Esse cara é muito fraco, tá ligado, quero escanto Sabe o que é hip hop pra esse cara? Vai dar um soco dos outros, o papo é Vai tomar no cu, seu boçal O que adianta ter o melhor soco da geração se você não é original Não copiei o flow de ninguém, meu Eu não tô apertando de nego Você vem comigo que seu verso não é fluente, meu Sei como faz se eu já tô no sapatinho Agora eu espanguei a cópia do Matheusinho Ei, tá ligado que eu vou rimando Esse cara aqui é muito fraco Por isso é que eu tô tumultuando Por isso esse cara tá perdendo E ele não entendi no round Eu sou a cópia do Matheusinho Tá bom, ô cópia do Blackout Ei, canto Tô abrindo pra salva a cara É isso, vamos pra votação Rápido e rasteiro, não gostou, Paulinha? Ei, cuidado que tá subindo na parada aí Se machucar vai boiar pra nós, na humildade Então antes de não se subir já nem sobe, certo? Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs de Black Panther Diferentemente o barulho pra quem gostou das imãs de Sales Black Panther 1x0, mas tudo o que vai Volta! Joga a mão pro água, joga a mão pro água Quem tiver uma água, aí os comerciantes Joga a mão pro água, aí os comerciantes Joga a mão pro água, aí os comerciantes Joga a mão pro água e vem, vem Joga a mão pro água, joga a mão pro água Joga a mão pro água, aí os comerciantes Joga a mão pro água, aí os comerciantes Joga a mão pro água, aí os comerciantes Aê, Venecia, ó Hoje é no estilo bullying, com o ecão no vigilante O que vocês querem ver? Sangue! São os cachorros do mangue que mijam no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Nem precisa duvido que eu mato esse cara Cê é maldade de quebrada Cê tá ligado meu mano, você é meu camarada Mas você é fraco, por isso eu bato Cê tá ligado, na improvisada E é Black Panther, se eu te falar Sem o fone de trap você não é nada Do papo reto, tá ligado? Nós é underground, nós também é a nova geração O que muda é que nós não tá no outdoor nem na multidão Tá ligado, parceiro, que a gente chega aqui no improvisado Pode ver que nós é do underground e tá matando todo esse raivado Mas eu vim da rua, por isso eu sigo o espectro, né meu mano? Eu te mando, porque eu já chego somando A gente tem amizade, mas eu faço a minha arte Amizade, amizade, esse negócio só faz Vou ensinar pro cara só o que que é pro mano Que que cê tá pra falando, mas não tá somando Vem comigo, é de improviso, não deixo para depois Flow e rima, cê não tem nenhum dos dois Brincou? Isso é o que você acha, mano, é você que paga minhas contas Por esse cara vem na batalha e agora ele me conta Tá ligado que cê é fraco, meu mano? Eu tô na disciplina, pequenas empresas, grandes negócios Pequenos MCs e pequenas rimas Que o Black bateu e se se fudeu, não é gesticulação Porque eu tô bem em seu fim, pronto pra causar seu fim Um pequeno jardineiro que forma grande jardim Essas rimas do Dere, que ele tá copiando Por isso que agora, rapazinha, daqui a que eu vou rimando Por isso esse cara aqui vai morrer e vai pra Etiópia Vai tomar no seu cu, depois você quer falar que eu tô a cópia A ditação de grandes flores e o Black te mata Mostra aqui, na show dos homores Eu vou te esbancar, cê nem tem de tal volume Quando os pequenos fracos vem nos grandes dos perfumes A história é legal que você falou que você é uma flota Ligada, eu tô na disciplina, o que adianta acontecer uma flota Se qualquer ua que pode pisar em cima É muito fraco, papo reto, puxa o terceiro Que eu amo, mas esse palhaço Não ouça, puxa o terceiro, cê é um malandrão Cê é povinho Vai pisar na flor, ó na rosa, tem espinho Jogado Quem me mata o mucuano Junior do vocabulário 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 Aí, vocês pediram o terceiro, vocês vão ter o terceiro Então joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Muita vibe, hein, mano Cada punch é pra ter grito, é pra ter fatal, gente Depende de vocês, nem na eleição sidértil Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Vê joga a mão pro alto, não é aquele modelo, hein, família Black Panther começa, hein É bate e volta, o sol vai passar Malpite É aquele que vocês gostem É aquele lá, hein O chute do cantar e ter beat não pode RAAA! Malpite de cara do Z2 O chute do cantar e ter beat não pode RAAA! Malpite de cara do Z2 Oh! 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 Mas tá ele, caralho! Mas tá ele, caralho! E se ela é de cara, e se ela é de cara E se ela é de cara, e se ela é de cara RAAA! RAAA! Eu sou de droide, ser palo, ser duro, te de cobre, vai ser grandeiro Se é ligado, vagabundo, eu faço de sua vida som Detroit, você tem que fazer flow Se fudeu na minha mão Eu vou matar esse cara Que ele acha que é bom Ele manda rima rada Já que o flow é de Detroit, a vomar eu vou ensinar Boteu tudo no fuzil, ele vai te ensinar a dançar No fuzil, ele vai te ensinar a dançar Vem comigo, eu tô tudo Detroit Eu vou te ensinar Você não entende vagabundo Que agora é Tony Hawk, me ensina a dançar Que eu sou negra, eu tenho pau Tá ligado, esse cara é muito saco Mas não tá improvisado Ele que tá mostrando é um retardado Existe até a dança do famoso Esse é a dança do sofado É o que ele quer dizer Vai vir comigo, vacapundo Outro se vai te poder Eu tô brincando, vacapundo Agora vou te dizer E essa é a usança que a gente não tem o que fazer Não sabe o que fazer Esse cara é um paradisa Quando ele vem rimando, ele acha que é dica No papo reto, é um parasita Devolve o franco Breno Usa o seu pra ver se você arromba o malquita Nada a ver Por isso esse mano agora vai te poder No papo reto, tá ligado Aê cujão, tem que copiar mais direção Tem como sua idade, aliado Vacapundo, eu vou te dizer Realça Vermuda depois do joelho Verma a calça Veio pra caralho Veio pra caralho Verma a calça que ele tá falando aqui é improvisado Mas você não pagou, então não pode falar nada A briga não é comenta Pode ir para, se é roubado Mas eu sou pigota de trap star Vixe Mas eu não lembro nem rixe No instrumental A trap dance Daqui é o meu pé aqui na capital Ele vai morrer Minha aparência Por isso esse cara vai perder a essência Tá na inocência Não é verdadeiro Eu sou feio Mas e esse cara Que tá brigado com o barbeiro É isso Que eu chamo o barulho pra essa batalha Esses caras raceram, irmão Apurrando Vamos pra votação Só vai passar Rápido e racerando da forma que aconteceu Não gostou, palminha, certo? Atenção à votação Espero que todos votem Barulho pra quem gostou Na cima de Black Computado, computado Diferentemente barulho Para cima de Sález Sález para a próxima fase Muito barulho